Olá, boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde. Nós aqui na Igreja de Ponte de Sour estamos quase a começar a celebração da noite de Natal, chamada Missa do Galo. Para todos aqueles que nos quatro cantos do mundo nos podem agora assistir e acompanhar, desejo para cada um de vós um santo e feliz Natal. Todos os católicos, todos os cristãos, todos os homens e mulheres de boa vontade. Nestes dias, uma das leituras que lemos na Igreja é o Evangelho de São Mateus. Senhor, partilhe convosco a passagem de São José, porque o nosso Papa Francisco decidiu dedicar o próximo ano de 2021, que está aí a chegar, a esta figura discreta, a este homem sábio, prudente, José, São José. O anjo do Senhor apareceu a José e disse-lhe, José, não tenhas medo de receber Maria por tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu pôr-lheás o nome de Jesus, porque Ele salvará o povo dos seus pecados. Palavra da Salvação. Um santo e feliz Natal para cada um de vós, para as vossas famílias e que 2021 seja vivido da melhor forma possível, para todos os que somos crentes, com a benção de Deus. Até breve. Legenda por Sônia Ruberti